Bom dia, bom dia galera. Olha aí rapaziada, que coisa linda aí, olha. Só cioba galera, olha aí. Jesus, essa coisa dessa aqui é bonita demais, Jesus. Olha aí a benção. Só cioba galera, 1,20, 1,20 ciobona grande, monta aquela de 2 quilos. Isso aqui é bonita demais menino. Espera aí José, assim não, José. Chega José, deixa eu tirar José. Deixa eu tirar, fecha a boca, José. Vamos lá, dois 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 lá. Olha aí galera, vai para o balão, estou tomando tudo. Olha aí rapaziada, olha. Só fecha assim, dois tamanhos para mais, olha. Tá bom, dois lá, dois lá. Tá bom? Já voltou? Tá? Tá bom? Tá bom. Vai agora, vai. Vai aí galera, tá tudo bonito aí, olha. Que linda! Uh! Olha aí rapaziada. Olha aí rapaziada. Olha aí galera. Olha aí assim, olha o boné irmão do velho, vai tirar? Isso é bom demais, Jazzy. Olha. Cuidado José, bicho, é que aí. Morreu um, né? Olha aí, olha aí. Correção menino, correção menino. Cuide, a gente aí ó. Xiii, chama. Olha, caiu ali a cor, manda. Bota-se para salgar não, para nós ver. Tá pôdeo. Tá pôdeo e redoram. Se ele sair. Pega e vir. Batei muito. Aí, aí galera. Penazão, pena. Tem uma aléaca na zona grande debaixo do viveiro, que caiu do saco. Só na manha. Só na manha, olha o outro. É, só na manha. E é isso aí, rapaziada. Só uma manha. Olha, o batatazão aí. Faz aí para o saco aí para a galera ver, Zé. Ô, viveirada, menino. Olha aí. Ô, glória, Jazzy. Dois saquinhos de peixe bom aí, ó. Puxando só cinco agora. Já faltar quinze. Graças a Deus. Olha aí, rapaziada. Mais outra viveirada aí bonita, galera. Só a aléaca grande, ó. Aí. Ele mandou agora, vai tirar, ó. Só peixe de qualidade, graças a Deus. Galera, nós já dormimos uma noite, mas parece que nós vamos dormir em casa. Deus é bom. Olha aí, ó. Só na manha, ó. Só na manha. Olha o gordo aí, o gordo, ó. E aí, galera, eu tenho que arruçar agora. Olha aí, rapaziada. Lá vai nós. Ele mandou ele tirando a tripa dos peixes. Olha aí, galera. O gordo aí foi boa hoje. Céu vinha escalada, galera, para comer assada de noite. Olha aí. Xiii. Olha o pirão. O gordo aí só tratando, ó. Vai botar só o que no fogo, velho? Só guarajuba. Só guarajuba. Essa é gordura gosta, velho. Olha aí. Também só se eu botar em maga, gordo. Aí vai nós, galera. Nós vinha. Aí. O gordo aí. Vamos ver se eu botar aqui no fogo. Vamos fazer daqui aqui logo. Tá aqui no fogo, né? Vamos dar uma favela para o espinho. Irmão, não é bota, né, irmão Bial? O peixe no fogo. Ah, o peixe no fogo, né? É. Aí, galerinha. Aqui, aqui, aqui. Vai queimar isso. Vamos lá. Quantidade aí de peixe aí, galera. Só peixe de primeira. Dá um barro no fogo. Aí vai nós. Vamos dar um alô aí a todos aí do grupo de WhatsApp. Guerreiro da Pesca em Ação. Um alô aí também para a galera do João Carlos Pescador, né? Acompanhando nós aí. Meu amigo Alexandre Magno de Natal. Toda a galera ali de touros. Um alô aí também para a galera de Fortaleza. Canoa quebrada. Toda a rapaziada aí de canoa quebrada. Que chava. Que tiro grande. Que acompanha aí o peixe da pesquinhação. Lá vai nós, menino. Cuida. Bora, Arliudo. Aí, Arliudo. Cuida. Também queria mandar um alô aí a todos de Camusim, Praia Nova. Meus amigos aí que acompanham o Guerreiro da Pesca em Ação. Toda a rapaziada aí de Capuí. Rio Grande do Norte. Também queria mandar um alô aí para o seu Carlinho, para o Alisson, do canal Alisson Pescador. Garupinha. Toda a sua galera aí. A rapaziada aí da praia aí, né? O Júnior. O Sirigado. Sempre acompanhando aí. Rapaziada, hoje nós viemos fazer uma aventura, né? Em alto mar. A gente ia pescar bem com o vinho. Rapaziada, nós tínhamos trazido, vindo preparado para dormir uma noitada no mar. Mas Deus é bom, né? Graças a Deus aí. Jesus abençoou. Aí o gelo não dava para ficar. Tivemos que voltar para casa, galera. Aí rapaziada. A situação do nosso pano aí já está bem velho, né? Aí já está rasgando aí. Mas é isso aí. Aí galera. O pirão aí. O pirão rolando. O pirão está no fogo, galera. Cuida. Logo, logo aí. Se Deus quiser, nós estamos em casa aí. O vento está bem bom aí. Está viajando o vento. E logo, logo aí. Daqui 5 horas nós estaremos em casa. Quase 3 horas de viagem para a terra, galera. Mas é assim mesmo. Graças a Deus deu tudo certo. Baldado aí de peixe aí. Que nós quiser. Está tirando o filé. Cuida, menino. Chegamos aqui, ó. Aí a produção de hoje, ó. Sem saquinha aí. Graças a Deus, ó. Estamos esperando o embarcador. Vim buscar nós. Está traído. Não chegou ainda. Olha aí, galera. A pescaria de hoje, ó. Aqui foi só hoje, ó. Aqui foi só hoje, ó.